Bom dia, amor. Estou aqui em cima de uma menina bicicleta querendo levar ela. Olha aqui ela. Meu Deus do céu, será que a Fran vai conseguir andar, rapaz? Tu é doido. Tem umas grandes, umas grandes. Eu não quero, não. Eu quero as pequenininhas, minha mãe, que eu sou pequena. Essa aqui dá boa, ó. Olha, olha. Tem até uns peinos. Olha ela aqui, ó. É boa demais, rapaz. Vou levar essa trem aqui, rapaz. Eu tenho que treinar, rapaz, andar de bicicleta. Mas olha a minha, eu me lascando no chão. Nem andei ainda, já estou querendo cair. Lascou tudo, tá doido, rapaz. Mas tem umas bicicletas ali legal, mas tem umas grandes, umas grandes, eu não aguento, não. Se as pequenas já ia cair, não vai ter mais grandes. Aí estou por aqui, vim dar o preço aqui da bicicleta, só ver o preço dela aqui, como é que está aqui. Ô, gente. Oxe, eu estava na prestação, vim aqui, vim mais o pai. O pai está lá em cima, tem que pagar as contas dele. Foi ali pagar. Aí aproveitei e vim dar uma olhada aqui na bicicleta. Quem sabe ele não me dá um de prazer, hein? Quem sabe o pai não me dá um de prazer, mas eu fiquei ligada mesmo. Foi numa louça ali, rapaz. Vim olhar a bicicleta com oi nos pratos. No conjunto que tem ali, rapaz. Eu fiz aquele almoço delicioso. Estou de oi nele. Eu vou primeiro vir ver a bicicleta aqui. O preço não está ruim. Na prestação, rapaz, de 15 vezes. Está no preço gostoso. Dá para ficar no bolso, hein? Mas, rapaz, fica ligado em você, hein, bicicletinha? Quem sabe? Aí eu vou ver agora, sabe? Porque é a louça. Vou mostrar para vocês a louça ali. Onde é que está? Vou puxar para vocês. Gente, já pensou um caneco desse tamanho para tomar café? O tamanho desse caneco. Vou levar um para mim e o outro para o pai. Um caneco. O tamanho desse caneco, rapaz. Esse caneco grande. Isso aqui cabe quase um litro de café. Olha, o tamanho da caneca. A Fran de olho no caneco aqui. Tu é doido, rapaz. Uma xicarona bem grandona. Tem de todas as cores. Tem azul. Para ele, eu levo azul. Para mim, eu levo rosa. E para ele, eu levo azul. Ó, chicão. Esse aqui cabe uma garrafa de café. Estou linda para assistir tudo. Tu é doido, rapaz. Cadê minha louça que eu vim atrás? Cadê minha loucinha que eu vim atrás? Que eu vim essa semana e estava aqui. Será que já levaram? Ele está lá em cima. Foi pagar ali umas coisas. E fiquei aqui embaixo. Vai subir ali. Vou subir não. Vou ficar vendo aqui as qualidades. Depois eu subo. Eu quero mostrar para você o que é que eu quero aqui. Você vai ter que me dar um presente aqui. Não estou nem aí. Aqui, com o verso. Aqui, ó. Aqui, essas panelas bonitas que ficam. Aqui, ó. Está vendo aí? Aqui, as panelas. Eu não estou afim de panelar hoje, não. Eu quero meus pratos. Eu quero a minha louça que tem aqui. Que eu achei bonito. Não quero nem saber. Cadê ela, rapaz? Será se levado. Será o trem mesmo, minha amiga. Não acredito que levaram mesmo os pratos, não. Porque eu estou afim deles, não, rapaz. Olha. Eu gostei desse aqui, ó. Esse aqui não está bonito, gente? Esse. Ou esse aqui, ó. Está vendo aí, ó? Ou esse aqui. Está tudo bonito, ó. Olha. Que maravilha aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Está vendo? Aí, está bonito demais. Estou esperando ele descer de lá. Para poder mostrar para ele aqui. E não está caro o preço não das louças, não. Está uma maravilha. Está bonito que só o preço aqui, ó. Está um preço gostoso mesmo. De qualidade, nem graça. De bom, hein? Vou ver se ele aparece por aqui. Para me mostrar para ele esses pratos aqui, ó. Olha essa chica pequenininha aqui, ó. Olha. Está bonitinha, essa chica aqui, ó. Gente, olha. Essa lá está muito bonita. Tem o prato, tem o pire, tem o lento e pire. Tem o pireque, tem o pirão e tem o chico de canão para botar dentro. E os pratos. Está bonito demais. Está maravilha aqui. Ainda tem uma estacinha aqui para tomar refresco. Esse é bom, ó. Está aqui nas qualidades aqui, mostrando para vocês aqui, ó. Os pratos aqui, ó. Esse lilás aqui, gente, ó. Atrás de mim aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, ó, ó. É gostoso demais para você ter uma louça bonita dentro da sua cara. Para você fazer aquele almoço delicioso. Já pensou? Já pensou isso aqui para você botar umas frutas aqui, ó. Tá? Bota umas frutas aqui dentro, hein? Umas maçãzinhas, umas feiras, umas laranjas. Umas goiaba, manga. Tudo aqui dentro. É bonito demais aqui, ó. Aí estou por aqui, aguardando eles aparecerem. Aparece lá, pai. Aparece que eu estou gostando doido para ir para casa, pai. Resolver minhas coisas. Você fica demorando. Então, eu vou pegar uma panela dessa aqui, ó. E vou empurrar na sua cabeça. E que ela é pegada aqui, ó. Tum. Dá certeza de me chamar de Zé Bonitinho aqui, ó. Panela na cabeça, viu? Quem me chamar de Zé Bonitinho aqui agora. Vai levar panela na cabeça, que ela está aprendendo da moda. Vou dar um cheiro aqui nas minhas meninas. Aqui, ó. Está aqui, ó. Olha a entrada aqui, ó. Cheiro para vocês, garotos. La Fran. Vocês são lindos, ó. Parece com a Fran aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Parece com o Fran aqui, ó. As meninas bonitas. O cheiro do coração, meu povo. Estou esperando para a gente chegar. Estou por aqui aguardando. Enquanto isso, estou só olhando aqui as qualidades. Olhando aqui as panelas. Mas, se demorar muito, vai levar panela nas ouvidas. Vai levar panela nas ouvidas. E põe essa aqui nas orelhas dele aqui, ó. Aqui uma boa para nas orelhas dele aqui, ó. Na hora que ele me chamar, diz, é bonitinho. Eu vou pegar uma panela demais. Eu vou torar nas orelhas para ir. Porque ele tem que aprender com os poucos que faz branca novo. Ele não sabe ainda. Olha, um cheiro no coração de vocês. Fica todos com Deus. A Fran vai encerrar aqui agora. Ele está vindo ali agora. Porque eu quero mostrar a bicicleta que eu gostei. E mostrar para ele também, sabe o quê? Meus pratos. Vou finalizar. Lá na minha bolsa para mostrar para vocês qual é que eu quero. Qual é a que eu quero, viu? Vou mostrar aqui ela aqui, ó. Olha ela ali, ó. Está vendo? O cheiro para você aqui da Coroce com Deus. Estamos por aqui. Estamos juntos misturados. É isso aí. Um abraço para todos. Tchau. Fui.